Fala meus queridos, graças e paz a todos. Como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu tô bem. Tô gravando no celular hoje, vão ver que tá tremendo um pouquinho aí, mas não dá nada, segue o baile. Queria agradecer o pessoal que tá chegando no canal aí, o pessoal novo, tá se inscrevendo aí. Tem bastante gente comentando e, cara, isso tá me motivando bastante a fazer mais vídeos. Queria agradecer aí o pessoal que tá chegando. Tá chegando novo aí, ainda não tá inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações aí. Comenta, compartilha, curte esse vídeo aí já, já dá aquele dedaço no like aí. Cara, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu quarto, a parte 2 do vídeo do quarto. Pra quem não sabe, o meu quarto, o centro de leiria, eu pago 170 euros nele, mais as despesas, vai lá em torno de 30, 35 euros, entre água e luz. Eu vim pra leiria com a intenção de ficar dois dias por aqui. Passaram esses dois dias, eu paguei mais uma diária, resolvi ficar mais um terceiro dia pra decidir o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia pro Algarve ou se eu ia pro Porto. Eu fui encontrar um camarada que tá comigo hoje aqui, Paulão. A gente tava na praça, do nada. Bom, deixa eu deixar pra ele, já que ele tá aqui. Fala aí, Paulo. Fala aí, galera do canal do Jonathan. Beleza? Esse é o canal mais bar Portugal, tia. É isso aí, gauchada. Tá chegando em peso aqui em Portugal. Também tomando chimarrão. Tem um desafio pra vocês aí, ó. Chegar a 50 mil inscritos no canal dele, nós vamos fazer um costelão de chão aqui, ó. Aí sim, gurizada. Eu vou meter um costelão bagalho aqui, ó, de chão. Não sei nem se pode, ó. Vamos se deportar desse Portugal aqui, mano. Vai tocar ali o costelão de chão. Não, não, não. Me encanta. Tocar ali fogo aqui. Mas fala aí, Paulo, como é que foi a história aí? Não, cara, foi que foi tenso, né? O Jonathan aí tava indeciso, não sabia se ia ficar, se ia embora. Tava aí eu, minha esposa, Cintia, um beijo pra ela. Amor, te amo. Tá trabalhando, né? Beijão. É, alguém tem que pagar as contas aí. Tô zoando. Daí nós tínhamos ali tomando uma cerveja ali, né, um chope no Camões ali, e acabamos fazendo uma amizade com o Igor, né, porque a gente era brasileiro e tal, e pedimos a força a ele, se ele não sabia onde é que tinha um quarto, ou alguma coisa pra alugar, pra arrendar, se tinha trabalho, né? Aqui funciona basicamente você fazendo amizade com as pessoas e pedindo ajuda, né? Então ninguém faz nada sozinho, depende muito das pessoas aqui pra o negócio se enrolar. E, Paulo, o cara foi muito gente boa. Um abraço aí, Igor. Valeu, cara. Obrigado aí pela força. Ele pegou e falou, não, tem um quarto, assim, assim, assado, mas é certo mesmo, se vai ficar com o quarto. Vou ligar agora. De barão? Vou ligar agora pra pessoa. E ligou pra Tina, uma portuguesa, gente boa pra caramba. E, enfim, fomos lá, acertamos, deu tudo certo, graças a Deus, e o Junta ficou aí com nós. Em seguida já teve uma proposta aí de emprego, já tá trabalhando, eu também essa semana já começo a trabalhar, então é isso aí. No início é assim, é difícil, não é nada fácil, é bem tenso, não é um mar de rosa, mas se tu vir pra cá, tu tem que vir preparado, tem que vir com o pensamento mil graus, querer crescer, lutar, tem jeito, é isso aí. Já dei antemão falando aí, 50 mil inscritos no canal dele. Olha o costelão. Costelão de chão aqui na Praça de Leiria, vai ser histórico isso aqui. Nossa. Gauchada metendo uma costela bagual aqui. Conta um pouquinho da história, como é que foi conhecer o Igor. Fala pra nós aí. Ah, então, velho. Tava no banheiro, aí tava no banheiro lá dando uma mijada lá, uma drenada. E aí ele olhou o meu boné e falou, bá, o bonézinho aí, pô, você é brasileiro e tal, né? Eu falei, não, eu sou brasileiro sim e tal. E aí ele falou, bá, beleza então, meu, e aí, como é que tá e tal, chegando agora aí. Começamos a trocar uma ideia, perguntei pra ele se ele tivesse algum arrendamento, que eu tinha um camarada aí que tava precisando muito, né? Que tinha um lugar lá que ele morava, que tinha alguns quartos que talvez um já tava disponível, que a mulher tava limpando. Você liberado aquele dia, né? Aí ele ligou pra ela, fez a mão, a gente foi lá, chegamos lá, bá, a tiazinha lá enlouquecida, né? Bá, tá louco, tomando uma célula. Pra um lado, Bagdad. Mas bá, loucaça, me dá o dinheiro aqui, não sei o que, eu falei, não, calma, não é assim, veja bem. Aí eu falei, não, dá o dinheiro pra ela, já pega a chave, o Jonas pegou a chave lá, já ficou com o quarto. Ah, sim, cara. Uma indo, bá, mulheres, muito gente boa. Gente boa pra caramba, Tino aí. E cara, foi louco, né? É, tá dando até uma força agora pro Jonas aí também, negócio pra ver se traz a família aí. Então tá, show de bola. Um abraço, Tino. Então assim, cara, foi meio louco que ela chegou pra ler o quarto e ela chegou e... Vai se querer? Dá-me o dinheiro, pode dar-me o dinheiro. E eu entreguei o dinheiro, tá aqui, ó, dá a minha chave, dá a minha chave. E cara, tá aqui a chave, então tô lá já faz um mês e alguns dias aí, uns dois, três dias, eu acho, mais ou menos. E o preço bom, né, João, tá 170, com o centro aqui, no centro, no coração de Leiria. No centrão de Leiria ali, então é assim, ó, o valor tá ótimo, cara, pro lugar que é ali. É meio tenso só quando tem assim, ó, tipo, final de semana, tem muito movimento ali dos cafés, dos bares ali, então é um pouquinho cômodo, né, por causa do barulho, a música e tudo, o pessoal conversando e infelizmente a gente acabou ouvindo tudo, né? Mas, que nem tu diz, como é que é? Tudo tem o seu... Bônus e bônus. Isso aí. Mas assim, ali tá bem localizado, né, velho? Porque ali tu tem... Tá, de todo de bola. Tem tudo, tem mercado, dá pra ir tudo a pé. Faz tudo a pé. E assim, Leiria, como é um sítio aqui, né, então, é bem dizer, ali tu não tem um transporte público que nem Lisboa, né? Eu estive lá em Lisboa também, lá, que lá é loucura. É, mas pelo menos lá tu tem metrô, tem roboio, tem que é trem, vai, tem bastante ônibus, aqui não, aqui já é bem mais tenso o transporte, né? Então, o cara tem que estar bem central, o cara tá bem. É, aqui se a gente mora um pouco mais afastado, tu precisa ter um carro, meu, aqui o carro não é luxo, entendeu? Tu tem que ter um carro, nem que seja um afobica, velho, aí o cara tem que ter, meu, tem que ter alguma coisinha pro cara se virar. Se não, o cara faça trabalho. Tipo assim, tem lugares que só te contratam se tu tem um carro pra tu poder ir, porque muitas vezes é longe, então tu precisa de um carro. Então não é luxo nenhum ter carro aqui, cara. É, a coisa mais normal de tu ver é tu andar na rua, tu ver BMW, tu ver Porsche, tu ver Mercedes, o cara vê muito aqui. E não existe que negócio assim de status, né, ô Paulo? Aqui cada um tem o seu e, cara, não tem aquele luxo todo, né? Na real aqui tu é o que tu é, entendeu? Ninguém fica te cuidando, ninguém fica olhando tua roupa, reparando o carro que tu tem, o chinelo que tu anda, a roupa que tu anda. É verdade. Aqui cada um cuida do seu e corre atrás, bate cabeça, trabalha, luta e conquista as coisas, e já era. Não tem muito status, mimimi, celular e galagã. E o conselho aí pra gurizada aí, gaúcha, que tá vindo aí, né, pra Portugal, traz erva. Não aqui, não, traz a erva de tomar o chimarrão. Traz a erva do chimarrão, que aqui, nossa. Esse louco que esse dia mandou uma mensagem pra mim, disse assim, cara, foi assaltado. E eu assim, nossa, mas como assim, né, cara? Peguei, liguei pra ele e ele atendeu. Ah, cara, fui comprar uma erva 8,8,50, né? 8,50? 8,50 euros, um quê? Meio quilo de erva, mais ou menos, um quilo? Um quilo de erva. Um quilo de erva. Meia bomba, pra vence. Ah, tá louco, meu. Então, eu assim, ah, vai te deitar, rapaz. Achei que eu tinha assaltado mesmo. Porque aqui, o cara anda na ruta, não vê assalto, não vê nada, né? Então, bom, então isso aí, gente. Foi um vídeo bem rápido aí, né? Espero que vocês tenham gostado. E já deixa aquele like aí, né? Compartilha, comenta, se inscreve no canal pra ajudar a gente aí, então. É isso aí. Pegar 50 mil, costelão de chão aqui. Nós vamos ser deportados, né? Não, tá? Costelão de chão aqui. Não, vamos pedir autorização pra fazer. Vamos pedir uma autorização pra fazer. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.